DJ Patrick R, Rafa Baba Ei DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É senhor, é só mandar Nem foi quem te falou mulher, que a gente vai namorar Minha meta é só fuder, e fazer você gozar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Vou ter que empurrar bem nela, eu vou ter que empurrar nela Vou tacar tu, ai caralho Eu vou ter que empurrar nela, eu vou ter que empurrar nela Hoje eu não volto pra casa sem comer, 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 comer tu achera Quem foi quem te falou mulher, que a gente vai namorar, minha meta é só fuder, e fazer você gozar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Vou ter que empurrar bem nela, eu vou ter que empurrar nela Vou tacataca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca